Fala galera do YouTube, altos tutoriais no lugar trazendo mais uma novidade para vocês É uma novidade muito simples e rápida para quem aí está com esse problema Não é um problema, são coisas que o PC traz aí e você acha essas coisas muito chato Mas o que é isso? Na hora de você ligar o computador, ele pede aí Aliás, existem alguns programas que arrancam sem você dar aquele clique para abrir Eles abrem automaticamente Então no vídeo de hoje nós vamos ver como vocês podem desativar o arranque automático desses aplicativos Então fique por aí e vamos nessa Fala pessoal do YouTube, então depois da nossa vinheta aí que é alta alta top mesmo Obrigado mano Mas antes de irmos para o vídeo pessoal, eu pedirei sempre, sempre deixem o seu like Deixem o seu like, parte de um vídeo aí nos clubes de vocês que vão me ajudar bastante A chegarmos mais e mais rapidamente aos mil inscritos Vocês podem ver aqui que estamos quase quase para os mil inscritos Então deixem o seu like, inscrevam-se no canal pessoal, parte desse vídeo comigo Porque estão a me ajudar a mim e eu ajudar a vocês da forma vice-versa É isso, então pessoal, é assim O tutorial de hoje é o seguinte pessoal Nós vamos desativar aqueles aplicativos que vocês Logo que vocês ligam o seu computador Eles também ligam automaticamente Sem você dar aquele toque para abrir Então fique por aí e vamos atrás do meu PC que está aqui atrás de mim Então vamos ver, vamos aprender junto comigo Como vocês podem desativar esse aplicativo Então pessoal, aqui estamos na tela do meu computador E nós vamos aprender junto aqui Como vocês podem fazer o desativamento dos aplicativos de arranque automático Então é o seguinte É só vocês Por exemplo, aqui no meu computador Os aplicativos que iniciam automaticamente É o uTorrent Esse meu aqui Inicia automático E é esse meu app aqui Opera mini Exato, então Esse meu gravador de tela aqui Então nós vamos ver como vocês podem Desativar o arranque desses aplicativos É o seguinte pessoal É só clicar em O mouse está aqui E se vocês entrarem aqui por baixo E com o mouse direito Clicar em gestor de tarefas Exato Chegando nesta área Vocês vão ver aqui Esses são aplicativos que estão Em funcionamento nesse momento É só clicar aqui em mais detalhes Pessoal Aqui Clique nessa área Aqui como vocês estão a ver aqui Tem aqui o processo Desempenho histórico De aplicações Arranque utilizadores Idade de serviço Então nós vamos para arranque Aqui Então Aqui Ele vai mostrar para vocês aí Os aplicativos que iniciam automaticamente No vosso computador Sem você Clicar aí para o iniciar Então Como vocês podem desativar Então essa área aqui pessoal É muito simples Por exemplo É o desativar Que esse mano aqui Está desativado O resto Deixado Não porque São necessários Não No No Na inicialização Do PC Exato Então Só para vos mostrar Como vocês podem desativar Pessoal É só vocês Exemplo É que eu desativar Esse cliente Clim pessoal É que viram Aqui E Até que Aqui vem Desativar Se por acaso Não aparece Essa opção Aqui no vosso computador É só clicar Com o mouse Direito Aqui vem A mesma coisa Desativar Abrir o lugar De fechar Muitas coisas E vem aqui Na primeira opção Desativar É isso pessoal Desativar Aí Os programas Que vocês querem Que não Inicializem Logo Vocês ligam O vosso PC Então Essa foi A dica De hoje Então pessoal Essa foi A dica De hoje Espero Que vocês Tenham gostado Como sempre Deixem O vosso Like Partilhem O vídeo Para as pessoas Que estão No sap Nos grupos E aí Vou me ajudar Como eu disse E obrigado A todos aqueles Que se inscrevam No meu canal Obrigado mesmo De coração Pessoal Continua se inscrevendo Porque esse canal Vai trazer Muita novidade Muitas curiosidades Aqui no canal Juntos vamos Aprender Nessa quarentena Então só Fiquem com Deus E até o próximo vídeo